e aí chapinhas que é que vocês estão certinho com vocês comigo tá tudo bem graças a deus olha que a gente tá achar por car park irmão o coco do carro verde mão irmão tá pensando que nem tá tudo nada nem nada eu eu tava querendo fazer uma grana para comprar outro carro por isso que não tá querendo mexer nesse aqui ó mas rapaz dava não lembrava que esse jogo dá para mexer em tanta coisa não dá para mexer dá para tornar o motor tá para tornar o turbo pneu o exaustor caraca dá para tornar muita coisa cara nesse caso esse jogo o motor caramba motor que 50 mil vou comprar um motor pescar não dá para mexer até no centro de gravidade dele olha só botar o centro de gravidade dele bem aqui no meio aqui ó aí ó ele fica travado no chão a suspensão dá para mexer na suspensão não vou mexer porque tá bom assim vou rebaixar ele mais fora a cor ainda para mudar a cor dele não vou mudar não deixar verdão que é show de bola vamos dar uma volta nele aqui ó cara eu peguei novos carros vamos ver primeiro aqui ó até uns carrão aqui ó bichão aqui a quadradão um lado é um lado zero esse aqui tá com cara de ser né parece muito um lado se não for 19 mil não tá caro tá vendo você aqui ó porque é o do começo acho que eu não custa nada inicial eu não vou gastar dinheiro por isso que eu não tava querendo gastar dinheiro nele ó esse carro aqui é show em ó oito marcha tá louco 23 mil ó dá para comprar ele 25 ó tem uns carrão aqui massa e barato em caramba esse aqui é louco em ó aqui ó ó e parece um lado mas mais moderno mais mexido não sei que carro é esse vou ver os outros aqui caramba tem uns carrão massa aqui só que começa a ficar caro tem van hoje com um troller caraca esse aqui é louco em esse que eu gostei 33 mil não tá tão caro ganhar mais um pouquinho ó que é esporte o carrão a nossa tem um bocado de carro aqui cara será que tem carro novo jogo atualizou nem sei se atualizou pois aqui a maneira um cobra um cobra aqui ó se não for muito parecido show de bola claro que os caras não são caro aqui ó 45 mil ó esse aqui caraca nossa o lugar e esse aqui é show em ó nossa senhora que tá louco em vamos ver o próximo caramba tem carro pra caramba na volta com esse pra ver como é que é que o start leva o single play online anda para jogar online aí sim o single play aqui é a way city 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 2 vamos ver se a city 2 aqui ó dois mil anos depois aí o caramba um monte de carro encostado ali vão dar uma volta aqui ó ó caraca os carros aqui uma ligação danada aqui né mais tem carro pra caramba tem até um caminhão lá do lado lá ó dá uma volta aqui e sair de ré aqui porque a nós é desse né ó ó é que dá para sair do carro acho que dá né mudar a câmera aqui ó tem muita câmera não pelo visto também né essa aqui essa aqui ó tem a primeira pessoa eita a primeira pessoa complicar de pilotar aqui ó já arrebentei o carro aqui e vambora aí tem um sensor ali viu só rapaz bichão é moderno irmão um sensor de distância aqui do lado ó pará caramba caramba o bichão anda pra caramba também ó como é que eu dirijo não doido ó e mudar a sensibilidade desse desse volante aqui porque tá tensa pilotar ele ó não cavalo de pau aqui pra ver ó nossa bichão é é brabo também ó rapaz olha só aí anda irmão ó e a moleque ó e a rua tem ninguém lá esse jogo que dá para jogar online também né cara ó aí o carro aqui caramba tem moto tudo você chega em batendo jogo a irmã tá copiando a cor do meu carro aí não hein o outro achando que só eu ia abalar aqui com o carrão verdão o amor palha cara com cara igual outro meu ali vamos sair daqui bater o pé aqui nessa rua e o lugarzinho ali tá vendo lá no tipo um lugar para encontro ali esse jogo que dá para jogar online né cara a nossa senhora é massa hein gostei desse ó só os caras com os carros igual meu a cor aqui ó aí vocês estão de sacanagem comigo pô eu em ó motorista irmão da rézinha aqui ó o show em esse jogo aqui é show irmão caramba esse jogo tá ficando ele atualizou atualizou né o jogo tá ficando massa em ó e online ainda dá para fazer altas coisas vamos vamos passar no ó tendo a encher o tanque aqui ó lá a moleque ó a mangueira da gasolina tá passando toda errada aí nem mais tá bom show de bola não sair aqui já ó aí todo errado já nossa senhora não bate no posto de novo esse bater vai explodir essa porra toda vamos sair por aqui ó saída tá aqui ó eu sou burro para caramba também vão sair por aqui ó ó e agora a gente pega aqui essa rodovia que mete o pé irmão ó eu acho que é pelo lado de lá que a pista não é que mesmo achei que era pelo lado de lá que a pista vai falar plaquinha tô virado para cá então é aqui mesmo aí eu andei irmão ó 140 por hora ó 150 ó a gente dá aquele cavalo de pau que nós é desse né ó a nossa senhora ainda continua indo lá moleque nossa batida para ter batido não em ó 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 morre comprar um carro novo pra mim se resolveu comprar um carro não botar um motor show nele vai ver o bicho andar e não bate não bate não tem um lugar mais um lugar aqui ó se bom pra encontro que os lugarzinhos já parece são feitos pra fazer encontro e ó a venda ele dó direito não tem pra mim é muito ruim de volante o carro já como é que tá meu deus já quebrei tudo já quebrei o carro todo chapa aí ó adianteiro dele como é que já tá só o bagaço mas é isso a pio vim aqui hoje pra mostrar pra vocês joguem aqui show acho que vocês já jogam ele até que é o chapins até até indicaram aí no nos comentários não sei se foi esse carro parque aqui ou se foi o outro carro parque eu acho dois não sei mas esse aqui é online cara show de bola de alguém é maneiro só preciso de mais umas coisas nele é pra ficar mais top se botar no online botar uns trabalhos botar algumas coisas vai ficar top zero demais porque já tem em relação à mecânica do carro pode dar para modificar muita coisa e personalizar muita coisa e isso assim para jogo de carro é uma coisa muito boa quanto mais personaliza ele fica melhor mas é isso chapinho por enquanto vou ficando por aqui qualquer coisa você já sabe deixa aí nos comentários beleza pura falou valeu fui uau amul é out e E vai, e vai, e vai